Você já se sentiu frustrado por perder tempo e dinheiro em grupos VIPs e robôs de sinais que não te deram o retorno que você esperava? Já se sentiu desanimado por não conseguir ter uma renda extra para complementar seu salário ou alcançar a liberdade financeira? Se você respondeu sim, eu entendo exatamente como você se sente. Mas, e se eu te disser que há uma maneira de mudar tudo isso? Uma maneira de finalmente ter acesso a um robô de sinais que realmente funciona e pode ajudá-lo a ganhar dinheiro? É aqui que entra o robô de sinais 0.5 FT Andromeda. O Andromeda é um robô de sinais do mercado de trader esportivo que é diferente de tudo que você já viu antes. Nós não prometemos nada impossível. Em vez disso, nós oferecemos algo diferente, algo que nunca foi visto antes no mercado de robôs de sinais. Estamos comprometidos em ajudá-lo a ganhar dinheiro e garantir que você nunca perca seu tempo e dinheiro novamente. A equipe por trás do Andromeda sabe exatamente como é perder dinheiro em grupos VIPs e robôs de sinais. É por isso que estamos tão dedicados a fazer com que você ganhe dinheiro com o nosso robô. Nós não estamos interessados em apenas ganhar dinheiro. Estamos interessados em ajudar você a ganhar dinheiro também. E a melhor parte, nós não cobramos mensalidade pelo uso do robô Andromeda. Nós apenas cobramos uma taxa única para que você possa ter acesso aos sinais do robô pelo resto da vida. É isso mesmo, pelo resto da sua vida. Então, se você quer finalmente ter sucesso no mercado de trader esportivo e ganhar dinheiro de verdade, entre em contato conosco agora mesmo. É só clicar no link da descrição do vídeo ou entrar em contato via WhatsApp. Não perca mais tempo e dinheiro em grupos VIPs e robôs de sinais que não funcionam. Venha para o Andromeda e comece a ganhar dinheiro agora. E para provar a assertividade do Andromeda, veja ele em ação agora. E fala pessoal, beleza? Voltando aqui para estar mostrando para vocês. Como vocês podem ver, o nosso robô de gol de 0.5FT acaba de nos mandar um sinal de alerta que vai sair pelo menos um gol na partida do Apoel vs o Maccabi. Como quero mostrar aqui para vocês, eu já fiz a entrada aqui nesse jogo. Quero também já deixar explicado aqui para vocês que vocês veem que a primeira entrada que eu fiz foi lá na Betfair. Mas só pessoal, que lá na Betfair, aquele valor que eu tenho lá na Betfair é um valor destinado somente a trabalhar no método Lei 2 a 0 Zebra, que é o método que fez eu ganhar 10 mil reais. E eu resolvi separar um valor para trabalhar a alavancagem com juros compostos através dos alertas que o robô vai estar mandando para a gente aqui na Bet365 para a gente não estar bagunçando tudo. Então como vocês podem ver, a entrada já é feita aqui e assim que essa aposta for resolvida, eu volto aqui para estar mostrando para vocês. Fala pessoal, beleza? Como vocês podem ver aqui, a entrada já deu green, né? Já deu green a nossa segunda entrada aqui nos sinais do nosso robô. De 10, tivemos um lucro de 5 reais e assim que o nosso robô mandar mais um sinal de alerta, a gente vai entrar com 15 reais. Porque a nossa intenção é alavancar a banca com juros compostos. E fala galera, beleza? Como vocês podem ver, o nosso robô Andrômeda acaba de mandar mais um alerta, mais um sinal aqui para o jogo do Trash vs PSV que vai sair pelo menos um gol nessa partida e vamos fazer já a nossa entrada aqui na Bet365. Gols, 15 reais. Vamos apostar agora um total de 15 reais. Então a aposta está feita, pessoal. Caso dê green, a gente terá um retorno de 24 e 23. E assim que essa aposta for resolvida, eu volto aqui para estar mostrando para vocês. Fala galera, beleza? Voltando aqui para estar mostrando para vocês o resultado da entrada. Deu mais um green aqui, o jogo do Trash vs PSV, mais um alerta do nosso robô que deu green para a conta. E como vocês podem ver, a gente já está com a banca de 46 e 74. E assim que o nosso robô mandar mais alertas, eu vou estar gravando aqui para vocês. Fala galera, beleza? O nosso robô acaba de mandar mais um sinal aqui no jogo do Glintoran que vai sair pelo menos um gol na partida e vamos já rapidinho lá para a gente fazer a nossa entrada. Nossa próxima entrada vai ser de 24 e 24. E vamos entrar aqui rapidinho. 24, 24. Aposta feita, pessoal. E assim que essa aposta for resolvida, é claro, né? Volto aqui para estar mostrando para vocês. Fala galera, beleza? Voltando aqui, né pessoal, para estar mostrando para vocês mais um palpite certeiro do nosso robô Andrômeda. Entrada no jogo do Glintoran. Já bateu green também, de 24, fomos para 36. E pessoal, é o seguinte. Agora que vai começar a brincadeira legal aqui na nossa alavancagem. Pessoal, é o seguinte. Essa banca da Bad365, eu comecei com 30 reais. Eu coloquei 30 reais somente para alavancar a banca com as entradas, os sinais de alerta do nosso robô. Praticamente, a gente já dobrou a banca. A gente começou com a banca de 30, já estamos com 58. Não vamos arriscar por causa de 2 reais, que é dobrar a banca. O que é que eu vou fazer agora? Pessoal, é o seguinte. Eu vou começar a fazer as alavancagens de banca com... Ou seja, o que eu quero dizer. A nossa próxima entrada vai ser 20 reais. A nossa próxima entrada vai ser 20 reais. Por que, Felipe, sua próxima entrada vai ser 20 reais e não 36? Porque é o seguinte, pessoal. Eu vou começar a partir desse exato momento a fazer entradas somente com o lucro da casa de aposta. Para não colocar em risco o nosso capital, o nosso valor iniciado de banca, que foi 30 reais. Então, a partir de agora, eu vou fazer a alavancagem de banca com 20 reais. E vou fazer até a gente chegar no valor bacana. Caso a gente pegue o Red no meio do caminho, não vai fazer muita diferença para a gente. Até porque, se a gente for tomar o Red agora nesse exato momento, a gente vai tomar o Red do valor da própria casa de aposta. Então, é aí que vai começar a brincadeira. Entendeu? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E vamos aguardar o próximo alerta de sinais do nosso robô Andrômeda. E fala, galera. Voltando aqui para fazer mais uma entrada aqui do nosso robô Andrômeda. Ele acaba de mandar para a gente um sinal nesse jogo do Villarreal e Underlash. Que vai sair pelo menos um gol na partida. E vamos lá na Bet365, pessoal, fazer a nossa entrada. Ode está ainda baixa. 1,44. Mas a gente está trabalhando as juros compostos, né? Vamos entrar aqui com 28,86. Aposta feita, pessoal. E assim que essa aposta for resolvida, eu volto aqui para estar mostrando para vocês. E fala, galera. Voltando aqui, né? Para estar mostrando para vocês mais um green. Mais um acerto aqui, pessoal. No sinal do nosso robô Andrômeda. O nosso robô Andrômeda, pessoal, tem uma margem de acerto absurda. Entendeu? Absurda. Isso aqui é fenomenal, pessoal. É fenomenal. Como vocês podem ver, já conseguimos 41,69. E a nossa próxima entrada é de 41,69. Fala, pessoal. Beleza? Voltando aqui para estar mostrando mais entradas para vocês. Eu quero estar mostrando para vocês outras entradas que eu fiz aqui. Do alerta de sinal aqui do nosso robô. Eu fiz essas entradas, mas em compensação eu não gravei na hora que eu estava fazendo. Até porque eu estava em ambiente de trabalho e não dava para gravar. Mas estou voltando aqui para estar mostrando para vocês as entradas já com resultado positivo. Como vocês podem ver, o jogo aqui da Arábia Saudita, jogo do Alnaz, o robô mandou notificação. E como vocês podem ver, o jogo aqui do Alnaz, deu green. Fiz e deu green. Outro sinal que o robô da gente mandou sinal foi o jogo do Spartak vs Pujov. Vocês verem aqui que eu recebi notificação aqui no nosso robô Andrômeda. E aqui também eu fiz Spartak vs Pujov. Green. E aqui também, pessoal, jogo da Holanda. Jogo do Trash. Feita. Green também. E vocês podem ver que foi sinal também do nosso robô aqui. O jogo do Trash. Então, pessoal, como vocês podem ver, uma assertividade absurda. Coisa que nunca vi. Eu, sinceramente, não é porque eu desenvolvi esse robô. Não é porque esse robô é meu que eu estou falando coisas boas dele. É porque, realmente, eu já fiz parte de outros robôs. Eu já adquiri outros robôs no mercado. E nunca vi uma assertividade como essa. Então, como vocês podem ver, a assertividade desse robô é extremamente absurda. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria apresentar para vocês aqui, né? O nosso robô. A gente está lançando o nosso robô no mercado. E caso você queira fazer parte do nosso robô, eu vou estar deixando o meu contato aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato, conversar comigo, tirar suas dúvidas e poder adquirir o robô. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.